Precisamos viver com esperança. A nossa vida não tem de ser vivida com negatividade, sem horizontes e nem perspectivas. Deus se interessa por nós e nos liberta da escuridão e nos conduz em direção a uma vida livre e plenamente realizada. Basta que, da nossa parte, estejamos expostos a aceitar o convite de Deus. Ouçamos o Evangelho deste final de semana. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda, Filho de Davi, tem piedade de mim. Então, Jesus parou e disse, Chamai-o. Eles o chamaram e disseram, Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou um manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então, Jesus lhe perguntou, O que queres que eu te faça? O cego respondeu, Mestre, que eu veja. Jesus disse, Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Meus irmãos e minhas irmãs, Da mesma maneira que o cego Bartimeu, Acomodado a sua vida de hábitos e comportamentos velhos, Muitos de nós assumimos na nossa vida a condição de quem não consegue levantar os olhos do chão, Conformando-nos com horizontes limitados, Sendo incapazes de olhar para mais longe e mais alto. A palavra de Deus que escutamos neste domingo, Garante-nos que a vida não tem de ser vivida desta forma. Estamos conscientes disso? Estamos dispostos a vencer a tentação da acomodação, Sair de nós mesmos e realizar o plano de Deus em nossa vida? Bartimeu seguiu Jesus no caminho para Jerusalém. Ele também nos convida a segui-lo, Pois o seguimento a Jesus é o estilo de vida Que nos identifica e dá sentido à nossa existência. Oremos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus no poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.